Já é Natal aqui na Texto Abril, são mais de 10 mil metros quadrados de muita moda pra você antecipar as suas compras pra você e pra toda a sua família. Pode deixar as crianças brincando no playground enquanto você faz as suas compras. E aqui tem moda pra todas as idades, desde os bebezinhos até os adolescentes. E ainda tem moda feminina, masculina, social, casual, moda urbana, praia e muito mais. Tem calçados pra toda a família e você também encontra plus size, tanto pros homens quanto pras mulheres. Tem acessórios e muito mais, vem comigo! E tá de volta a sacolinha de Natal da Texto Abril. São kits prontos ou personalizados que você pode comprar aqui na loja pessoalmente ou através do site, e-mail ou via WhatsApp. Além de tudo isso, aqui você encontra mais de 10 mil metros quadrados de muita moda, tá? Tem setor de cama, mesa, banho e utilidade doméstica com as melhores marcas. Tem a lanchonete com delícias pra você repor as suas energias entre uma compra e outra. E tem mais uma novidade que é o cartão presente. Aproveita tudo isso, você encontra todos os dias aqui na Texto Abril até as 21h no 695 da Silva Teles no Paris. Aproveita a Texto Abril, o melhor do mundo da moda pra você!